A CIDADE NO BRASIL Hoje decorreu o workshop de live casting da Motel X e correu muito bem, tivemos formandos muito interessados, empenhados. Foi bom, porque também tivemos muitos formandos de muitas áreas diferentes, que também eles deram os seus... Nós também aprendemos sempre com os nossos formandos, é sempre muito bom. Olá, meu nome é Rafael Almeida, sou realizador da curta demência, que está selecionada para o prémio Motel X. Eu espero que estejam de curta. Olá, eu sou Nacho Viga Londen, da Espanha. Eu dirigíi Open Windows com Elijah Wood e Sacha Gray, um dos segmentos do VHS Viral. Olá, meu nome é Pedro Pinto, a minha curta se chama Sepo e está em competição no Motel X. Olá, eu sou Til Kleinert. Eu sou o diretor do filme chamado The Samurai, que jogou em Botel X. esse ano. Olá! Olá! Eu sou Francisco Lacerda e sou o realizador do Dente Garras e estou em competição nacional pelo prémio Motel X. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri